Música Vale Música Vale Empezamos a mover Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Estão atacando um dos nossos objetivos. Toma uma inyacção. Com a NASA! Com a NASA! Com a NASA! Estou ajudando os heridos! Um equipamento! Me ajuda! Tem algum médico por aqui perto? Que não venha ninguém. Que não venha ninguém. Vamos lá! 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 Ah, não há mais. Que guapo está... Está tudo isso. Asalto. Asalto é o bom. Joder. 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 Joder.